Olá pessoal, eu sou o Túlio Anderson e se você ainda não anuncia aqui na Rádio Top Mix FM, anuncie agora mesmo a sua empresa e você também vai estar ajudando o Hospital do Câncer, porque 10% de toda a renda gerada aqui na Rádio Top Mix FM será doado para o Hospital do Câncer. É uma forma de você também estar ajudando o próximo e, lógico, claro, evidentemente, está promovendo a sua empresa. Então, se você ainda não anuncia com a gente, anuncie agora mesmo aqui na Rádio Top Mix FM, convide seus amigos para baixar o aplicativo na Play Store da Top Mix FM ou via através do site www.topmixfm.com, tá? Eu sou o Túlio Anderson e vou ficando por aqui.